E aí, April? Quer dizer... E aí, April? Quer dizer... Donnie, fica quieto. Eu preciso de ajuda. Eu tô tendo um probleminha com alguns ratos. Eles são uns ratos. Sacou? Eu vou falar pela última vez. Para! Rápido! Peguei! Enquanto o Donnie estiver na área, você não precisa ter medo de... Ah, tá legal. Eu agradeço vocês terem vindo me ajudar, mas... Como isso é melhor do que virar comida de rato? Pelo menos será rápido. Os ratos mastigam, 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 mastigam... Tá, já entendemos. Simbora! Rápido! Mastigam isso, ratos folgados. Ah, qual é? Eu achei bem legal. E aí, eu achei bem legal. Tchau, gente! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL